Olá, meu nome é Welber Santos, sou estudante do curso de Biblioteconomia e Documentação aqui da Universidade Federal da Bahia. Neste vídeo eu quero falar um pouco para vocês acerca da minha escolha particular por este curso e também das experiências vividas e proporcionadas por ele desde quando ingressei. Bem, eu escolhi o curso Biblioteconomia justamente porque desde o ensino médio já admirava o papel do bibliotecário na escola e via a importância que ele tinha de proporcionar informação para a aquisição do conhecimento dos alunos da lei. Também via na área grandes oportunidades e amplas oportunidades para exercer a função no mercado de trabalho. Hoje, no século XXI, diante do grande inchaço do mercado de trabalho e de outros profissionais que se formaram em outras áreas, que não conseguiram ingressar no mercado, a biblioteconomia proporciona ao estudante a possibilidade de se reinventar. Ao se formar, podemos ser além de um bibliotecário, por exemplo, um empreendedor, trazendo novas ideias, novas formas de transmitir informação, criando até mesmo um negócio para propor ou até mesmo dar consultoria a empresas que têm um acervo ali gerado. Além disso, pode ser mesmo um especialista da tecnologia da informação, se valendo do grande arcabouço tecnológico e das novas ferramentas de disseminação da informação para proporcionar a possibilidade da aquisição de informação através dessas ferramentas tecnológicas que foram surgidas através dos tempos. Bem, a biblioteconomia, mais especificamente o curso, proporciona também o aprendizado prático fora da sala de aula. Por exemplo, o aluno consegue adquirir conhecimento nas aulas práticas de visitações a museus, bibliotecas, empresas, lugares onde trabalham com a informação, onde há acervos, onde a informação pode ser lidada diariamente. Ali, nós conseguimos ver a biblioteconomia, a informação sendo trabalhada de forma cotidiana. Também, a faculdade, a universidade oferece para nós a possibilidade de ter várias outras portas abertas. Por exemplo, há o programa de proficiência em outras línguas, línguas estrangeiras, onde eu consegui a disputadíssima vaga. O curso também me proporcionou a possibilidade de fazer um estágio em uma biblioteca escolar. Ali, eu pude ver a área sendo exercida propriamente, aprender a profissão e adquirir conhecimento atual e também conhecimento para poder exercer no futuro. Bem, o meu desejo, através desse vídeo, é de tornar o curso bem mais conhecido. Poder contribuir para levar a alguém o conhecimento da área, já que, diante de uma era de desinformação, faz-se necessário a formação de novos profissionais da informação para que, assim, estes possam tratar a mesma e transmitir de maneira correta a sociedade. Posso dizer também que o profissional de informação, ele tem uma grande relevância na sociedade, pois ele perpassa as demais profissões, pois elas também dependem de informação para subsistir. E este profissional bibliotecário, ele faz com que a informação seja tratada, registrada e organizada, para que, assim, ela possa ser disseminada aos outros. Bem, espero também ter contribuído para levar este curso aos nossos colegas que estão fazendo vestibular e, quem sabe, até dizer para você que ainda tem dúvida de que qual curso vai estudar, que curso vai escolher. Quem sabe, nós possamos nos ver brevemente na nossa comunidade, no Instituto de Ciência da Informação, aqui da UFBA. Bem, este é o meu breve comentário para vocês. Muito obrigado pela atenção e até breve. Valeu!